Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago, e cara, que episódio foi esse? Episódio 6 de Summertime, Reinder, e cara, tivemos ali uma revelação muito interessante que é essa mulher dos opais, né? Essa mulher dos opais aí, ela se revelou como Rizuru, ela tem uma história nessa ilha e a gente vai discutir sobre isso aqui no TV Resenha Anime, então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e bora conferir a análise desse episódio. Bom, vamos lá então falar desse episódio, galera, que olha, mano, episódio muito bom, né? Porque ele revelou algumas coisas bem interessantes pra gente, como por exemplo esse senhorzinho aí, ele já tava envolvido ali nessa história junto com a Rizuru, ela tá muito preparada contra as sombras, né? Ela consegue chegar ali já desvendando vários mistérios, ela chega ali no funeral da Ushio, já pega ali e faz meio que uma investigação, né? Pergunta pra galera o que que tá acontecendo, por que que a Ushio acabou morrendo, ela já descobre logo de cara que a mãe daquela garotinha que teoricamente teria se salvado, na verdade, é uma sombra e que aquela garotinha também era uma sombra e que ela não foi salva. Ou seja, a verdadeira garotinha ali morreu junto com toda a família, né? A gente descobriu nesse episódio também que uma coisa bizarra, inclusive, que a Mio, na verdade, ela tinha sido copiada um dia anterior à chegada do protagonista. E ele descobre isso de uma maneira bizarra, ele descobre isso perguntando qual que é a calcinha dela. Porque quando ela atropela ele ali, né, que eles caem no mar, ele acaba vendo a calcinha dela e ele pergunta pra ela qual que é a cor. E aí ela acaba toda constrangida falando que era branca no dia anterior e que ela tinha trocado e que ali era outra cor. Então, através disso, ele descobre. Porque ele se lembra de quando a sombra matou ele ali, ele acabou vendo de relance a cor da calcinha dela. E a cor era literalmente branca. Ou seja, as coisas não estavam batendo. E através disso, ele conseguiu literalmente descobrir que a Mio já havia sido copiada um dia antes. Ou seja, ele não podia fazer mais nada pra evitar que ela não fosse copiada. Então, ele já tem essa informação, ele já tem outras informações ali, porque ele saiu perguntando pra galera, já descobriu algumas coisas, quem é sombra, quem não é, através ali da informação que a Rizuru deu a ele. A gente vê nesse episódio passado da Rizuru, que ela era ali da ilha, né, que ela vivia no restaurante ali onde a Oxiô morava. Inclusive, ela contava ali historinhas pra Oxiô, só que ela não conhecia ainda o protagonista, porque simplesmente ele não tava morando lá na época. Ela saiu, foi morar em Tóquio, e neste período, o protagonista foi morar ali na ilha, né. Então, ela não chegou a conhecer ele, só a Mio e a Oxiô. Então, ainda há um grande mistério como ela ficou sabendo no nome dele, né. A gente teve também nesse episódio a própria Rizuru lá no funeral, investigando ali a morte da Oxiô, vendo que realmente existia marcas no pescoço. Os caras falam que é um desrespeito aos mortos, não sei o quê, porque ela tá ali, é, vasculhando alguma coisa. E ela fala, quem que tá desrespeitando os mortos aqui? Ou seja, escondendo informações. Dizendo, né, que simplesmente foi um afogamento quando não foi. Que ela foi ali morta, e não simplesmente se afogou. Então, ela acaba batendo de frente com todo mundo ali na sala. Depois, ela acaba fazendo um plano fantástico ali pra matar uma sombra. Ela vê o original indo pro banheiro. Depois, o que ela faz? Entra no banheiro, coloca interditado e simplesmente entra outra sombra. E ela fica esperando ali. No momento que a sombra abre a porta, ela dá uma marretada na sombra. E mata a sombra de uma maneira fantástica, né. A gente vê ali a cara da sombra como se realmente tivesse tomado uma marretada. Sensacional. Então, a gente começa a ver que dá pra matar essas sombras, como a gente já havia visto no episódio passado. A gente vê, então, aquele senhorzinho ajudando a Rizuru, né. Ele ajudou ela de alguma maneira no passado. Eles se conhecem já há muito tempo. E eles estão planejando alguma coisa. A gente ainda não sabe como a Rizuru sabe tanto das sombras. A gente sabe que houve algo no passado relacionado ao irmão dela. Que, basicamente, pelo que a gente viu ali, foi assassinado por alguma sombra. Tanto é que o senhorzinho ali fala sobre o evento que aconteceu há muitos anos antes. Então, a partir do momento que o irmão dela morreu, ela foi atrás investigar. Ela quis saber o que estava acontecendo. E acabou descobrindo alguma forma de lutar contra essas sombras. E descobriu que tem sombras, talvez, em outros lugares. Porque se ela tinha já essa experiência de lutar contra sombras. Pô, ela usa marreta ali. Tem 12, o caramba, 4. Então, assim, ela tem experiência em combate. Então, ela não está lutando agora. Ela já está lutando há muito tempo. Então, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Porque ela mesmo disse, né. O que está acontecendo nessa ilha? Como que essas sombras agem? Então, ela conheceu outras sombras que talvez se multiplicassem de maneira diferente. A gente não sabe ainda. E a Rizuru, então, acaba testando o protagonista. Ela está curiosa com o protagonista ali naquela ilha. Então, basicamente, o que ela faz é utilizar um código ali do livro dela. Manda para aquele cara. E, através daquele cara, esse código chega no protagonista. O contato dela através de um código. Então, ele liga ali. Acaba caindo naquele tiozinho que testa ele. Ele chama o protagonista em um determinado local. E atira na sombra dele para saber, de fato, se aquele garoto era ou não uma sombra. Então, sabendo que ele não era uma sombra, ele tinha algo diferente. Ele tinha algum poder porque ele estava sabendo de coisa ali que era impossível. Como, por exemplo, ela ter se revelado, né. A autora daqueles livros, né. Já que ela usa o codinome, né. Ela não usa o nome verdadeiro dela. Então, sabendo disso, ela fica bem curiosa. E acaba testando ele ali. Até o ponto que o protagonista chega até ela. Ele acaba pedindo ali um autógrafo para ela, né. O que é bem engraçado. E ela ali avaliando toda a situação, todos os detalhes. O que ele sabe, o que ele poderia saber e o que ele não poderia saber. E aí, ela acaba avaliando tudo isso e fala. É, você só poderia saber disso caso você fosse um viajante no tempo. Então, você é um viajante no tempo. E aí, o protagonista acaba chorando ali, né. Em duas lágrimas e falando que sim. Porque ele não estava conseguindo dividir isso com ninguém, né. Então, a partir do momento que ela fala isso para ele. Acaba que sai um fardo ali dele também. De ter outras pessoas buscando essas sombras. De ter outras pessoas se unindo ali, né. Em busca desse objetivo que é lutar contra essas sombras e vencer, de fato, eles. Então, ele consegue finalmente se reunir com pessoas que entendem sobre o que está acontecendo. Então, no próximo episódio, a gente pode ter muito mais explicações sobre as sombras. Se existem outras sombras em outros lugares, né. Quem está sabendo disso tudo, se é algum protótipo, se é algum experimento científico. Então, tem muita coisa para ser revelada ainda nessa série. Mas, cara, está muito bom esse anime. A cada episódio vai melhorando mais e mais. Os mistérios estão se intensificando. Muitas coisas estão sendo explicadas. Mas, também, está criando-se vários outros mistérios. E, realmente, eu estou muito empolgado pelo que está por vir. Mas, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei e se inscreva no canal. E, é claro, né. Se eu deixei passar alguma coisa, deixa aí nos comentários. E comente aí, também, se você está gostando de Summertime Render. E, é claro, né. Para quem ainda não assistiu, cara, vai e recomenda para todo mundo. Porque vale muito a pena esse anime. O nosso querido ReZero 2.0. Mas, é isso. Valeu. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri